Vamos falar play. A folha chegou a tempo, ela vem mostra seu valor, a folha chegou a tempo, ela vem mostra seu valor, para nos levar a ver, o nosso mestre ensinador, para nos levar a ver, o nosso mestre ensinador, o ciclo, a folha e a água, se juntar toda a harmonia. Se com a folha e a água, se juntar toda a harmonia, para nos levar a ver, o nosso mestre ensinador, para nos levar a ver, o nosso mestre ensinador, o ciclo, a folha e a água, se juntar toda a harmonia. Amém. Sabe quem é, aí é um filho de Deus E Jesus Maria disse, aí é um filho de Deus E Jesus Maria disse, que aqui vai trabalhar E não me nega seus irmãos Que aqui vai trabalhar, e não me nega seus irmãos Quem está dizendo o som, é o velho Juramidão Quem está dizendo o som, é o velho Juramidão